Olá, meu nome é Ana Clara, hoje estou fazendo um vídeo com os riquitos, então vamos lá. Essa é minha boneca, o nome dela é Stephanie, aqui é meu bebê Bilalio, só bebê Bilalio. E aqui é meu bebê Bilalio, pente, 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 pente. E outro telefone. Aqui é uma marinha que já comprei muito tempo, porque eu não encontrei um negócio de igreja, que eu comprei na Bilalio. Aqui é um brinque, um negócio de mistério. Essa é a Marelinha, que é de Guadalhaena, tem nada, diz que é para a minha irmã. A Marelinha, que é de Guadalhaena, tem nada, diz que é para a minha irmã. A Marelinha, que é de Guadalhaena. Essa é a minha Cinderela, que é o fundo que eu passei da minha escola e que eu ganhei. Ela desmonta a cabeça e monta. A Marelinha, que é de Guadalhaena, tem nada, diz que é para a minha irmã. Ela desmonta a cabeça e monta. Ela desmonta a cabeça e monta a cabeça e monta a cabeça. Ela desmonta a cabeça e monta a cabeça e monta a cabeça e monta a cabeça. A Marelinha, que é a minha irmã, que é a minha irmã. Ela vai comprar uma folha nova e uma casa na água, um pé, um pé, um tipo de coisa. A Marelinha, que é uma filha nova e uma filha nova. A Marelinha, que é uma filha nova. A Marelinha, que é uma filha nova. A Marelinha, que é uma filha nova e uma filha nova. A Marelinha, que é uma filha nova e uma filha nova. E a coli que é a filha nova. A pele que é a cabeça e a bota. Deixa eu ver isso mesmo. A Marelinha, que é a filha nova e a interpretação com a minha filha nova. A marelinha, que é a filha nova. Lápis O lápis de cor. Um lápis de cor. Um lápis normal que não é mesmo. Lápis de cor. Ah, ah! Aqui é o livro. E aqui vai ser uma coisa de escrever que eu já escrevi. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Então, aqui também, aqui. 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 Esse aqui é o chip que eu peguei da minha escola. Que eu peguei daquela da minha tia. E essa da minha tia. E a tia. E a minha páscara. Espada múltipla. Espada múltipla. Espada múltipla. Espada múltipla. É... Esse é o trabalho para piscar. O trabalho para piscar, que é uma cena. Outro trabalho, que é esse violete que eu vou pôr, é para usar os tipos. Pisc... Aqui... Aqui... Uma bonequinha, que foi na vó que me deu, mas hoje é a bonequinha. Uma barba de sapatinha mágica. Então, você faz isso que ela faz. É meu trabalho com sapatinha mágica. É só você... Botar ela no chão, na cama e assaltar. Essa é a minha raiva e eu acho aqui. Uma... E essa... Isso já foi de um tempo de calaça e com xixi. Agora o calaça já foi embora, quando tem xixi, tem outra salvadora, remelde. Ficou tudo na mão, gente. Aqui... É o outro boneco. É... Um bracinho. Está aqui, ó. E o outro vai para cá. Uma toalha. Um beijo para ele. Um beijo para ele. Um beijo para ele. um beijo para ele. Que job brains... Não fica também. Tchau! Tchau! Obrigado.